O Senhor, Deus da cidade, Deus do Senhor, Senhor do Senhor, Deus da cidade, Deus da cidade, Deus da cidade, Deus da cidade, Deus do Senhor, Deus da cidade, Deus do Senhor, Deus da cidade, Deus do Senhor, Amém. 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 Sejam atentos à Palavra, a de se chamus dum-lubb pela luz gratada do Senhor. Nos unidos, como os particulares, descobrem o Noé, o Deus Canoço, e compreendem a revelação o amor eterno e salva todo. Ele é o príncipe da paz e a luz das nações. Leitura do livro do profeta Isaías. O povo que andava no Espiritual viu uma plena luz para os que habitavam na sombra da morte uma luz resplandecer. Fizeste conhecer a alegria que aumentasse a felicidade. Todas revervijam em Tua presença uma leve de ser feitos na coleta ou um exaltado de reis ao infinito dos espólogos. Pois o junto Teu que lhe levou, a cara começou nos ombros, nos orgulhos e os seus gais, tudo quanto ela fez, como a jornada de Lívia. Bota as micrópoles e a salva. Trá-los manchados de sangue. Tudo será queimado e demorado pelos santos. Porque nasceu para nós um menino, pois usado um filho. Ele traz aos ombros a marca da verdadeza. O nome do Espírito Santo é conceder a dignidade. Deus forte. Vai por cento de seus grupos. Príncipes da paz. Grande será o seu reino. E a paz não há de ter fim. Sobre o prônus a vir e sobre o seu envelhecimento. E ele há como solidar e como primar em justiça e santidade. A partir de agora e para todo o Senhor. O amor velhoso do Senhor e dos exércitos. Há de realizar essas coisas. O amor velhoso do Senhor e dos exércitos. Hoje nasceu para nós O Senhor é Cristo Hoje nasceu para nós O Salvador é Cristo O Senhor Aparece em Deus a terra inteira Aparece em Deus o Santo Homem Aparece em Deus o Santo Homem Hoje nasceu para nós O Salvador é Cristo O Senhor Dia por dia Anunciar suas mãos Ainda está a sua glória Em transições Em transição Em transição Em transição Em transição O Senhor se rejupe, exalte-me. 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 O Senhor se rejupe, exalto-me. O Senhor se rejupe. O Senhor se rejupe, exalte-me. de toda a terra. Esse primeiro licenciamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Dali, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parque. E Maria deu à luz o seu filho primogênico. Ela o encaixou e o colocou na manjedoura. pois não havia lugar para ir em desaustelaria. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor nos envolveu nos envolveu e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenham medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será, que será para todo o povo. hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto você virá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou o seu anjo com a multidão da cor do Celeste. Cantar com louvores a Deus no centro. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amado. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor! Caros irmãos e irmãs, se lhe adoram na casa do nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra da salvação. A encarnação de Jesus diz muito do coração de Deus. Isso é o mais essencial do coração de Deus. Deus fez carne e a vida continua em paz. Ele quis fazer um processo que a gente faz e aprendizado para nos ensinar. então Deus nos ensina na sua revelação. O que o preseco é capaz de nos ensinar? A gente olha sempre o preseco ouvindo a religião de hoje, dessa noite. Deus é simples. Ele manifesta como devemos ser bonitos, mas a gente faz estar no universo. Muitas vezes a gente toma o universo. A gente gosta de ser livre geralmente. A gente quer se considerar importante o sentido de ser agora para os outros. Deus guarda todos nós quando Ele se faz um de nós. Ele não nasce num palácio, Ele nasce na dificuldade da humanidade. Jesus Cristo Deus conosco e Emmanuel Ele nos ensina como nós devemos ser, como nós devemos ser a ser, como Ele nos renova. A renovação que deve acontecer em nós é a renovação que Jesus nos quer no presente. A simples gráfica é o presente. Ele não tinha nada do que mais precisar. Nós precisávamos da mãe para ajudar o mundo. Deus precisava de uma mãe para ajudar o mundo. É difícil precisar de nós para ajudar o mundo. Mas depois a gente sai daquele ventre da vida de nossa mãe e a gente cresce, a gente cessa que a gente precisa do outro. A gente sempre precisa do outro passar no avalio na vontade de Deus. Ele nos ensina como ele é o presente. Ele se precisava, ele se precisava de nós. Como nós precisamos de nós, do outro. Ninguém não é o impotente. E ele e ele sendo o impotente de Deus, ele não quis se baixar. Por que a gente faz o bem do universo? A gente se considera, quer se considerar o impotente, Senhor e senhora da própria vida. A gente não vai ser feliz querendo ser Senhor e senhora da própria vida. nossa vida de Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Só ele pela nossa felicidade. A felicidade com a qual nós podemos viver, vai refletir essa nossa entrega com o impotente como o impotente de Nossa Senhora. A entrega de Maria. A gente não sabia do que daria, mas sempre de fé. recebeu as crianças em mim de Deus com o Teu e Ele. Quando a gente se viu o público cuidar do irmão e da irmã, e é Jesus hoje pra nós. É Jesus no mundo, cada um de nós é Jesus no mundo. Ele nasce a parte de cada um de nós, de nossas canções, de nossa palavra, da nossa face. E isso manifesta de uma maneira unida a partir de cada outro, de cada um de nós, para os outros. A forma como Deus se manifesta a parte de você é singular. E todos nós somos agradecidos com a sua presença no mundo. A presença se manifesta com o amor de Deus de uma maneira singular. Nós manifestamos o amor de Deus hoje. Precisamos manifestar. É o fim que a gente se sancia. porque a gente se sanciou do presente. A gente se sanciou do princípio. A gente se sanciou da vontade primeira de Deus. Porque Jesus, quando se faz homem, Ele renova, ressalva a humanidade. Ele fala, eu vou mostrar para vocês o que é ser gente. É isso que Jesus faz, é isso que Deus faz por nós. Vocês precisam ser gente. Eu vou me fazer gente para falar como deve ser. E Ele faz isso desde o princípio, desde o nascimento como criança. Nós somos eternas crianças. A gente se cesse disso. A gente precisa sempre, não só precisando do outro. Jesus manifesta que nós precisamos acolher o outro como presença de Deus, um presente para nós. Muita gente quando ouvir o Evangelho no relato bíblico se aproximou da fé e o menino de Deus. E ofereceu algumas coisas, ofereceu sua presença, ofereceu um presente, cada um de nós é um menino, manifesta esse menino de Deus. E cada um de nós oferece o melhor de si há um menino de Deus que sabe o outro. Deus fez o último, o pobre, a criança que só sabe com a mãe e com o pai que ela me ajudou. A gente precisa fazer essa experiência de despojamento que a gente não precisa de muitas coisas para viver feliz. Mas a gente coloca tanta necessidade, inventa tanta necessidade que a gente acaba ficando suportado, suportado, se cruza e não percebe quanto tempo perdeu. O tempo de ser, simples, são o Deus que eles vão até zero. E se na causa seja para nós, essa renovação. eu não preciso explicar que a gente não tinha todas as respostas. Quando ela falou que a primeira menina veio se oferecer, ela não tinha todas as respostas. Ela não quis ser todas as respostas. A gente geralmente quer ter todas as respostas e quer ter todas as soluções na vida das pessoas. olha, você precisa fazer isso, 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 se você fizer isso, isso, olha, se você fizer isso, vai dar isso. A gente quer controlar tudo. É Deus que controla. É Deus que cuida da palavra do céu. É Deus que provê. A provê se cuida é por nós. Aí no fim do ano a gente quer ensinar Deus o que Ele porque é bom para nós. a gente faz muitas, alguns pedidos a Deus do que eu preciso no próximo ano. E a gente nos coloca na posição de Maria de faça-se ali a vontade de Deus. Que obede a vontade de Deus. A gente fica ensinando para Deus o que é bom para nós. Deus sabe o que é bom para nós e Ele envia o que é bom para nós. que a gente tem a hora de fazer isso. Jesus Natal é a luz. É a luz que nos salva, é a luz que nos abre a vida eterna. E os analfabetos que ele tira diferente totalmente outra. Às vezes a gente tinha que viver dentro de uma caixa. Sem luz. ou como nós somos pertences de Deus por nosso batismo, a gente sonda nossa luz, a gente se sonde, tem vergonha. Nós somos todos cercadores e fracos, mas eles poderão manifestar a parte de você, a parte de cada de nós. A luz é dele, a gente se reflete de uma luz que não é nossa. essa luz que está sendo macaco. Essa luz continua viva em nós hoje. Nós somos essa luz, essa centena, um reflexo dessa luz de Jesus. Então, glorize-se, mas fomos com orgulho, com humildade. Maria fecha seja o lindo. sejamos certos e sermos humildes de nosso Deus. Ele pode realizar maravilhas a partir da nossa presença na vida dos outros, na vida das pessoas. Nós somos feitos para nós mesmos. Nós somos criados para sermos na vida das pessoas. A gente não tem que sermos nós próprios. feliz da nossa vida, da felicidade, a gente vai encontrar um serviço. Se a gente vai ao outro, a gente se ajuda a Deus. O caminho que Jesus nos ensina na simplicidade do nascimento e encarnação do seu presente que a gente tem hoje como imagem do nascimento de Jesus. Seja para nós motivação para sermos tranquilos, ansiosos. A gente vive hoje uma ansiedade com discurso da perigência de nós. Passamos sim com discurso da perigência de nós com responsabilidade. Mas não perdamos a paz. O Natal nos pede muita paz. O Menino de Jesus nos dá essa paz. Nos dá paz porque Ele nos quer aquele ritmo frenético do nosso dia a dia para dizer Deus cuida da gente. A providência é nosso favor. Por que a gente quer em nosso coração por tantas coisas? Por vir a coisa e colocar nossa confiança em Deus. E quando a gente consegue ter o dispensado de ouvir esse momento, sim, porque o Espírito dele sabe sobre nós. nós recebemos o batismo que amplita em nós, essa luz amplita em nós. A gente esquece dessas coisas mais simples ou talvez se considera adulto mais, ser muito inteligente, mas sempre despreza essa verdade. Nós somos todos iguais e é tão bom ser igual que Deus quis ser igual a nós. Por que a gente quer ser diferente? É fazer melhor que aparecer que acontecer. E se isso a gente não vai encontrar sentido de vida eterna, a gente vai encontrar sentido de vida eterna fazendo as coisas juntas, precisando do outro e oferecendo a nossa ajuda ao outro. É na própria de tempo, de sorriso, de convivência, de trabalho, de ajuda, de auxílio, de visita, de acesso às coisas simples, de conviver com o próprio filho desde a infância. Aí de repente seu filho cresce e você fala nossa, nem percebi, era uma criança, agora está uma adolescência, que até na faculdade se formou. Quando começa seu filho na vida, aproveite de santo que Deus oferece a pessoa que está ao seu lado, convive com você na sua casa, seja na criancice, seja na adultice, seja na velhice, a velhice nos ensina. Aqui em casa nós temos vários idosos, socializantes, que já estão enfermos, e às vezes nem se aleatramam. A presença de Deus nele também revela uma face diferente. Mas o santo às vezes disposto a ter paciência e perceber que Deus se revela em todo o mundo de uma maneira diferente para me salvar, para salvar cada um de nós. Nessa criança, do dia de Natal, esse menino Jesus, ele não veio uma vez, ele foi salvando, e esse Jesus virava a segunda vez, definitivamente. Mas quando nesse meio tempo da primeira vida até a segunda, ele continua vivendo a nossa parte de cada pessoa. A gente não pode pensar que Jesus só é o Natal. A gente faz essa memória na intensidade que ela exige, da liturgia, mas esse espírito de que Jesus crê a nós não pode ser sábio depois de acabar o Natal. a gente precisa manter essa fé, manter essa chama. Por que uma cálcula é mais legal e depois de uma cálcula de um valor normal? O normal não é ser legal, não é? É diferente porque a gente seja contagiado pelo verão são algumas épocas. A gente pode viver isso sempre. Nós precisamos viver isso sempre. que a nossa alegria manifeste ao mundo e está cada vez mais distante do que Jesus nos ensinou que a nossa presença é importante e isso tem sentido. Isso é contato de Deus porque hoje se você sabe mais o que você quer viver a nossa igreja ficar realizada. Se você está na rua fora de moro e aqui não sei quantas égras talvez seja a gloria mas o que isso quer dizer para nós que isso seja da qual ele canta nós nunca fomos duas notícias que a gente propaga a fé para convulsão Jesus manifestou-se a nós e nós nos convertemos somos cristãos e cristãos de hoje se seremos bocos seremos bons nós precisamos ser cristãos autênticos cristãos autênticas os discípulos e as discípulas de hoje não fica se preocupando desde o testemunho como João Batista dá o testemunho do que é melhor nesses testemunhos da sua vida é que é alegre ser de santo é que a não é just claro mas se a verdade que a gente quer manifestar a nós eles todo sempre que nós entendemos que a revelação para as pessoas alegres não porque a gente é voluntário porque está na volta hoje né voluntário voluntário mas eu faço bem mas não fazemos o que é tão agora porque a gente é voluntário na igreja existe voluntário existe símbolo e símbolo nós somos voluntários a gente serve a Deus meu irmão a gente não serve a gente não ajuda as pessoas para receber o certificado de voluntariado para completar qualquer horário na universidade no curso que a gente faz a gente serve o irmão e a irmã principalmente o que mais precisa porque é Deus que está sendo servido nesse irmão e nessa irmã nós somos servos e servos de Deus que essa verdade que o evangelho nos traz de uma vida simples seja para nós alegria para que destes irmãos sermos reflexos dessa luz de Jesus esse irmão do evangelho onde nós estivermos com os nossos defeitos com os nossos pecados e Deus perdoa sempre a igreja não percepção nos conversa os pecadores nós somos pecadores sim mas Deus se manifest em nós nós somos chamados a confissão confessando os nossos pecados nosso Deus nos perdoa o que a gente faz o bem o que a gente vai ser para ele não porque a gente está na moda fazendo bem se as pessoas estão com a alegria essa verdade a verdade do evangelho a verdade que preserve as coisas simples da doação e que se fazer de nós porque a gente deve ser Deus se Deus é ser homem para ensinar para nós o que é ser homem de verdade se nós somos humanos de verdade na medida de Jesus Cristo Ele nos ensina e nos criou quando Ele veio a nós Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como é no discípio a vós sempre Amém Vamos ficar em pé e professar nossa fé segundo o Pedro o incêndio Constantinopolitano que está se projetado creio em um só Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Criado e Gênero de Deus Nascido Pai antes de todos os séculos Deus 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 Verdadeio Deus Verdadeio Gerado e Não Liado com substancial ao Pai Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens para nossa salvação cresceu nos céus Amém e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Amém, que o nosso amor foi desacabado, nos foram homens do gato, apareceu e foi secundado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde estava sentado a direita do Pai, E de novo há de vir em sua glória, há de curar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Espírito Santo, a Senhor que dá a vida, e que procede para o Pai e o Filho, e como Pai e o Filho, é carregado, e como Pai e o Filho, é carregado, e como Pai e o Filho, é carregado, que Companhia Apostólica, testamos ao Batismo para a revismão dos pecados, e espera a ressecuição dos mortos, e a vida do mundo. Já vais vir? Amém! Nós, viados de la Luz de Alen, com todo istor, crevamos ao Senhor, nossos Unidos, com vitais de confiança e scrivo da Eusâna. Deus é o nosso, que me amará-nos Fazendo esclarecer em todos os povos e nações A luz de nossa misericórdia e de nossa paz, nós nos rogamos Deus é o nosso, que me amará-nos Ajudai-nos a abrir nossos olhos e nossos corações Aos escravizados e abandonados Em humildade, nos ajudemos a recuperar a dignidade, nós nos rogamos Deus é o nosso, que me amará-nos Dá-nos a sensibilidade necessária para ver nossa presença nos sequentes estados Nos humildes e nos simples, nós nos rogamos Deus é o nosso, que me amará-nos Respeitai-nos para a nossa vida de compromisso cristão Junto de nossa comunidade e da sociedade Deverem em qualquer sequência a dignidade da vida, nós nos rogamos Deus é o nosso, que me amará-nos Pai, vós, que nos sentem da paz, Jesus para a vida e nosso Filho Jesus Cristo Fortalecer em nossa esperança de alcançar um dia Vossa eternidade Por nosso Senhor Jesus Cristo Nascido entre nós E convosco nos vivendo e reina para sempre Amém Nós agora vamos nos fazer a bênção Que nos farmos nos preserva Podemos nos sentar Amém 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 Amém. 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 Amém.